Música Canadá se apoia treinador militar Hattnolo Ressinba Polônia onde for treinamento dos soldados de Ucrânia. Música Canadá Hatteten se manda engenheiro combate Hattnolo Liu atua ajuda apoia esforço Polônia atua treina força Ucrânia onde for treinamento dos soldados de Ucrânia. Força Armada Canadá foi na treinamento dos soldados de Ucrânia no segurança pessoal desde 3.2.3.5 mas foi interrompido esforço do treinamento do selo desde 4.5. Música Hoje eu anuncio que em semanas, Canadá vai deploiar. Hoje eu anuncio que Canadá cata e a semana de Mãe Canadá se manda a próxima engenheiro combate Hattnolo Ressinba Polônia atua ajuda a força polonesa no treinador separador ucraniano Sira e a conhecimento engenharia, explosivo, mineração desminazem. Engenheiro reconnaissance, explosivos, mining e demining. Anitta Anan Hatteten treinamento adicional se hala o completo treinamento do treinamento do canadá para recrutamento dos soldados de Ucrânia e do Reino Unido no treinamento do canadá para o pessoal ucraniano quando o uso de bomba M77-77 no apoio do canadá para o ucraniano. Anitta a condena a Rússia contra o tarjeto civil na infraestrutura no Hatteten e a reação constitucional do crime fundo. Aprenda a Rússia contra o derrub 38% Aprenda a Rússia contra o alt 39% Ajuda a Rússia contra o 개�ool